Olha, eu fico admirado de ver como que as pessoas acham que a militância pela democracia liberal é mais importante ou tem mais legitimidade de que outras militâncias por democracias até mais amplas. Então o sujeito, agora há uma convenção social de que se você é militante de esquerda, você não tem razão. Se você é militante de direita, você não tem razão. Se você é militante da democracia liberal, então Jesus, Buda, Maomé, estão todos felizes, sabe? Todos os deuses estão felizes com você. Isso é uma bobagem, gente. Isso é uma bobagem. Desde quando a democracia liberal é o suprassumo da felicidade? Desde quando a democracia liberal representativa é o suprassumo da ideia de que nós podemos viver bem? Então agora, nós estamos aí encalacrados na apologia da imprensa, que é uma hora o carnal dizendo que a democracia não pode ser criticada só melhorada. Mas ninguém sabe o que é melhorar a democracia na perspectiva dele, não é? Porque a perspectiva dele é a de falar de livros e falar de coisas que ele não sabe. E aí, agora também, sem ao menos trocar a fralda por um calçãozinho, uma calça jeans, tem aquele menino, o Joel Pinheiro da Fonseca, que defende as ideologias do pai. Nem pai tem ideologia própria. A democracia liberal é o suprassumo. Eu fico pasmo que essas pessoas possam dizer que um dia estudaram em alguma universidade. Se o Sítio estudou em alguma universidade, fez alguma coisa interessante na vida dele em termos de estudo, ele deveria saber que a filosofia nasce da crítica à democracia. Você pode gostar do regime democrático, mas a legitimidade para falar em favor dele tem que ser, no mínimo, posta em questão. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje o Joelzinho Pinheiro, que é uma figurinha que só fala o que o papai quer, o papai dele é um economista do PSDB. Então, o menino tem o quê? Doze anos? Quinze? Não sei. Porque a mentalidade dele é essa. Ele participa de um programa junto com aquele homem extremamente macho chamado Adrílis. Aliás, eles parecem divergir, mas eles concordam em muita coisa. Então, esse menino me escreve na Folha de São Paulo, querendo, né, subir nas costas do Lula porque o Lula falou alguma coisa que de fato é uma bobagem. Só que o problema é que, da perspectiva do Joel, não há legitimidade para ele falar. A acusação que ele faz que o Lula não gosta da democracia liberal e que o PT não defende a democracia liberal não tem razão de ser pelo conteúdo do artigo dele e pela posição dele. Primeiro eu vou falar a respeito da posição dele e depois eu vou falar a respeito do conteúdo do artigo dele. A posição dele é a seguinte. A democracia liberal, para ele, da maneira como ele entende, é defendida num artigo dele, uma vez, que eu peguei no pé, ele respondeu sem ter argumentos. Ou seja, a democracia liberal, no modelo americano, ela tem uma legitimidade de ser polícia do mundo. Então, se você tem a presunção de que há um terrorista, há um criminoso, há alguém que cometeu um crime, que tem aspectos internacionais, os Estados Unidos têm o direito de passar com o helicóptero, pegar o cara sem julgamento e dar fim no cara. Ele defendeu isso em artigo. Eu não estou entendendo onde é que está o liberalismo dele. Aliás, não estou entendendo onde está qualquer coisa dele. Então, o sujeito que faz a defesa da democracia liberal e acha que a democracia liberal tem a prerrogativa de fazer isso quando a democracia liberal está sustentada pelo máximo de capitalismo, como nos Estados Unidos, eu não estou realmente entendendo o que democracia ele defende. Para mim, ele defende uma coisa que, antigamente, nós da esquerda chamávamos de imperialismo e que agora a gente nem mais nome tem, porque nós estamos vivendo mais no império do que numa questão de imperialismo. Bom, essa é a questão do ponto de vista, a crítica minha em relação ao ponto de vista dele. Ele não tem direitos de crítica à maneira como o Lula pensa a democracia, porque a maneira como ele pensa é de uma ilegitimidade fatal. Agora, eu não gosto de críticas assim, do tipo assim, ah, sujeito não é democrata, mas o outro que criticou também não é. Sujeito não é palmeirense, mas o outro que criticou também não é. Não, eu não gosto assim, por isso eu vou entrar no conteúdo da crítica dele. O conteúdo da crítica dele é o seguinte, o Lula começou uma conversa com jornalistas, duas jornalistas de fala espanhola e lá pelas tantas, ele provoca as jornalistas com uma questão que é pertinente. Qual? Qual a lógica de não se deixar o Daniel Ortega ficar mais anos no poder se na democracia aqui europeia vocês ficam no poder quanto tempo quiser? Qual a lógica disso? E aí a jornalista respondeu na lata. A lógica é que a Merkel nunca foi acusada, e de fato nunca aconteceu, de ela prender opositores. A resposta da jornalista é excelente. O Lula pisou na bola. Por razões quais? Má formação escolar. Por mais que o Lula estude, e ele é de fato uma pessoa que estudou a partir de ouvir as pessoas no PT, e adquiriu uma consciência política e uma formação extraordinária para quem tem só o ensino fundamental, de fato é algo extraordinário, e ele de fato dá banho em muita gente. Mas a escola ensina a lógica, a escola ensina aquela coisa que o não escolarizado não tem como aprender. E faltou escola para ele, porque se ele tivesse passado pela escola, ele não faria essa questão da maneira como ele fez. Porque a resposta que ele tomou o arrebentou. Agora, ele até que se saiu bem. Por quê? Porque ele disse, eu também fui preso no meu país para não concorrer às eleições. Então é preciso saber por que é que houve prisões na Nicarágua, na oposição, porque as minhas prisões lá no Brasil eu sei por qual razão que existiu, e não foram justas. E se o Ortega prende opositores injustamente, eu não estou com ele. Então, o Lula entrou por um buraco, foi trocidado no buraco, mas saiu dele, e se saiu razoavelmente bem. Mas se ele tivesse uma escolarização, a formação escolar permitiria a ele não cair neste buraco. Ele caiu neste buraco porque a conversa dentro do PT é burra. E ele a engoliu. E tomou esse tombo. Aí, o Joel Pinheiro veio fazer a crítica dessa posição do Lula, sem levar em conta que a fala do Lula tem um erro e um acerto. Qual o erro? O erro não é só a questão da Merkel prender ou não prender pessoas. O erro é a anterior. Qual? Ele está avaliando um presidencialismo em contraponto ao parlamentarismo. Daniel Ortega funciona no regime do presidencialismo. A Merkel funciona no regime do parlamentarismo. Ela não foi 16 anos presidente. Ela foi 16 anos primeira ministra. Dentro do regime parlamentarista, você tem a troca de gabinetes a partir da troca do parlamento. então é um regime que às vezes você pode ficar anos no poder por conta de que você conseguiu uma maioria parlamentar para sustentar aquele gabinete. Então a dinâmica do parlamentarismo é completamente diferente da dinâmica do presidencialismo. Então não dá para você falar fulano no parlamentarismo ficou tantos anos no poder e isso equivale a tantos anos no poder do presidencialismo. Não dá para falar isso. Isso é uma bobagem imensa. É desconhecer a diferença entre parlamentarismo e presidencialismo. Então esse foi o primeiro erro do Lula. Mas o interessante é que o Joel na crítica também comete esse erro porque ele não percebe que esta é a questão. E ele vai para a questão das jornalistas. Ele quer se locupletar em cima do Lula através dos argumentos das jornalistas que são argumentos um tanto que retóricos. São argumentos bons mas retóricos. Do tipo assim ela não prendeu ninguém. Ora, bolas, ela não prendeu ninguém e o Daniel Ortega prendeu. Mas aqui também se prendeu e soube democracia. É preciso portanto saber quais as razões pelas quais se prendeu cada uma das pessoas. então nesse nesse aspecto o Lula está correto. O Daniel Ortega prendeu gente na oposição quem são e como e por quê? Lula foi preso aqui no Brasil como e por quê? Ninguém foi preso na Alemanha por fazer oposição será que não? Como e por quê? Então nessas horas quando você diz quando você levanta questões desse tipo você tem que entrar nos meandros das circunstâncias de cada país. Aí não tem jeito. Por isso que o Lula se saiu bem na resposta dele. Ele se saiu mal por ter deixado elas falarem o que falaram. Ele não poderia ter colocado a questão daquela maneira. Ele deveria já ter entrado pela via pela qual ele respondeu. Assim ele não teria que responder na defesa ele já deveria ter entrado dizendo olha para cada democracia para cada circunstância a gente tem que olhar o que aconteceu lá dentro. Era isso que era a maneira dele entrar. E a maneira dele entrar muito mais correta seria ele ter lembrado que ele não pode avaliar regime presidencialista e regime parlamentarista segundo o mesmo tempo de mandatário. Não se trata de presidente se trata de primeiro ministro isso é completamente diferente gente. Então esta é a questão escolar que o Lula falhou. A crítica do Pinheiro é ideológica porque ele desconsidera isto e já vai direto para tripudiar em cima do Lula a partir da resposta das próprias jornalistas. Ou seja ele quer nos convencer que o PT e o Lula não são democráticos do ponto de vista da democracia representativa e a democracia representativa é o supra sumo de todas as democracias embora ele próprio como eu já disse tenha como democracia representativa ou imperialismo. Um país pode ser polícia do mundo e ser legítimo uma bobagem. então eu estou cansado de corrigir essa garotada porque corrigiu o Lula eu não vou o Lula não aprende mais o PT estraga o Lula em vez de dar manutenção para uma discussão maior ele dá manutenção para uma discussão menor o PT está ruim de intelectuais e isso faz com que o Lula que se alimenta do PT fique ruim também é diferente do passado agora o João Pinheiro ele precisa sair um pouco da órbita do pai dele ele repetir argumentos PS debosos e achar que é um colunista da Folha tudo bem colunista da Folha até o ponder é mas tenha dó tenha dó é muito ruim isso daqui a pouco eu vou dar o troféu Gabriela Piolho para ele pintar o cabelinho dele de loira e sair por aí lendo o teleprompter não pode gente é preciso saber o que é que está do que é que está falando escrever escrever não é para qualquer um esse pessoal escreve qualquer porcaria no jornal então vamos por partes gente vamos por partes quando o Lula coloca em questão o tempo ainda que ele esteja errado porque não avaliou parlamentarismo e presidencialismo ainda que ele esteja errado também porque ele deu condições para que a jornalista desse uma resposta para ele a partir da questão dos direitos humanos ou seja ele errou tecnicamente e estrategicamente mesmo que ele tenha feito isso ainda assim a questão dele é importante é importante por quê? porque a questão dele levanta um detalhe qual detalhe? ninguém olha para um país do terceiro mundo com vontade de querer saber o que aconteceu todo mundo olha por cima ah república das bananas é golpe e assim vai se avaliando tudo avalia-se a Venezuela sim a Bolívia sim é Nicarágua sim e depois começa a se avaliar até mesmo o Brasil assim e aí as próprias esquerdas alimentam essa visão quando começa a falar que impeachment é golpe e aí começa a se soar no exterior que o Brasil está sujeito a golpes igualzinho qualquer outro país aí sem tradição de democracia porque o nosso já tem uma certa tradição bom então dito isso explicado muito bem isso como eu estou tentando explicar é preciso daqui para frente gente duas coisas primeiro não comparar alhos com bugalhos segundo segundo ter uma certa dimensão intelectual para na hora que abordar as questões abordá-las a partir de conceituações que levam em consideração que se está conversando e não simplesmente querer ganhar no debate ideológico na retórica e é isso que se está fazendo do jornalismo não se ensina nada nesse jornalismo do Joel Pinheiro não se ensina nada se ensina apenas a fazer apologia de uma democracia que ele mesmo desmente ao dar vazão para o imperialismo e de uma democracia que por ela própria não tem nos dado grande coisa e por isso nós temos aqui no canal sempre dito a democracia representativa é limitada ela precisa de democracia participativa para poder nos dar alguma coisa a mais bem espero ter conseguido me explicar espero que vocês leiam o artigo do do Pinheirinho né espero que vocês vejam com outros olhos essas tomadas aí que fizeram do Lula e a da resposta das jornalistas no Twitter né porque este canal ele não vem para jogar você para você ser gado ele vem para jogar você para a esquerda mas não como gado como um ser pensante que tem capacidade de entender o porquê que você está na esquerda isso tem que fazer diferença gente isso tem feito diferença é por isso que o nosso canal o nosso canal a partir de vocês pode produzir livros como a gente tem produzido os outros canais não os outros canais a única coisa que eles produzem os da né aquela turminha que a gente já sabe qual é aquela que tentou nos cancelar né é uma turminha fajutinha é isso gente daqui a pouco a gente está de volta e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti